Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Twister, trazendo mais um vídeo do jogo Antártica 88 E agora, eu vou estar fazendo com vocês galera, o terceiro e último final do jogo Que é o final mais completo, beleza? Então, bora lá! Tem que ter cuidado com o meu sangue que está baixo Olha! Nossa, meu sangue, 2% Matar esses inimigos aqui Toma Um peido eu morro Tá pra cá, ó Não se aprecemos Tudo foi longe demais Eu não vou deixar você ilustreir todos o meu trabalho Pegue a moto e vai embora É, no caso tem que matar ele né galera? Mete o pé Cadê a moto? Tá aqui, ó Tá aqui, ó Tá aqui, ó Tá aqui, ó Obrigado. 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 Aqui tem que destruir aquele... É aqui, ó. Corre, corre. Pega o bondinho aqui, ó. Mete pé. Não é ruim. D ficka o bondinho aqui. Perozado. O que, é isso. Vem. Vem, vem. Vem. Vem, vem. Vem. Tchau, tchau. 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 Tem que pegar dinamite. Vamos lá, tem que procurar... Tem que procurar dinamite. Tchau. 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 Acabou, bora. Para esse final dar certo, não pode aparecer aquele bicho embaixo do helicóptero. Aqui, não apareceu. Olha lá. Não apareceu. Vocês notaram, nos dois zeramentos, no primeiro e no segundo, uma espécie vai embora junto com o helicóptero, né? Tá aí, ó. Aí, ó. Esse aqui é o último no zeramento, último final. Ó. 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 Tá aí ó, final bom, beleza, tá aí galera, o terceiro final, terceiro zeramento aí do jogo, vou mostrar aqui as minhas conquistas, aqui são os finais ó, final bom, médio e ruim, e tem um final adicional aqui galera ó, eu quero que esse final adicional eu vou conseguir quando eu pegar todos esses itens colecionáveis, faltam dois, então o que que eu vou fazer, eu vou passar um pente fino nesse jogo, para ver onde eu vou encontrar esses dois itens colecionáveis, para ver se vai ter um novo zeramento, aí se tiver vou estar trazendo para vocês, beleza, então por enquanto vou ficar, por enquanto vou ficar por aqui tá galera, desculpa qualquer coisa, espero que tenha gostado do vídeo, e se você curtiu esse jogo, vou estar deixando na descrição do vídeo o link para baixar tanto para Android quanto para iOS, lembrando que estou jogando pelo celular e pelo controle, tá, muitas pessoas me perguntam qual controle eu uso, eu uso dois controles, a Ipega 9076 e o Ipega 9099, que eu também vou deixar na descrição do vídeo, ok? Então, vou ficar por aqui, até a próxima, fique com Deus, um abraço, fui!